O time de aventura de Benny Assemble! Assemble! O tempo vem para aqueles que não esperam! É esse daqui, depois tem esse! É só fogo! Qual é que mata? Teoricamente, tem que ser vocês, né? Ué, eu boto um no segundo, tem que ser esse! Teoricamente, né? Gostei! Vou pegar você em escudo, hein? O escudo é pó! Eu gosto! Não precisa fazer nada, tá bom! De novo, vou ficar aqui de boa, velho! Tranquilo! Ai! Foi muito rápido! Ai, perdi a bola de novo! Tá muito devagar o meu personagem! Muito devagar! Muito rápido! Eu esqueço que tem um dash rápido, né? Eu não perdi quanto já isso aqui, velho! É difícil acertar ali, velho! Mas eu comi só tem um bar! Que maio de cima! Mas eu acho que tem um bar de novo! Que maio de cima! Mas eu vou colocar você! Que maio de cima! Beber! É difícil! É difícil! Segura! Pagar a água Agora tem vários Deixa eu botar o eletro aqui Quer saber se eu botar o eletro aqui Ajuda também Não marquei ponto nenhum Agora vou perceber Fiquei marcar 4.000 Não marquei ponto nenhum Fiquei marcar 3.000 Fiquei marcar 3.000 Fiquei marcar 4.000 Fiquei marcar 4.000 Agora no modo infinito é mais fácil, né? Deixa eu sentar direito aqui. Ué, tem um do gelo agora aqui. Qual é? Vamos ver esse aqui. O infinito e além. Aqui. Eu quero. Quero também. E quero. Não, vai ser só isso. Será só isso. Honra. Foi 2. Vai 3 relativamente aí, velho. Meu Deus. Perdi. Ai. Perfeito. Tá fazendo estrago dele aí, velho. Eu tenho 1 minuto agora pra perceber. Calma aí, pô. O jogo tá querendo me ferrar aqui. Ai, a bola, a porra do nosso pinha. Dá pra salvar todas, né? Perfeito. Aquelas dali não vai dar pra salvar, não. Ai. Ainda bem que tinha coisa, velho. Ainda bem. A escolhe só um lado, né, velho. Dá pra salvar todas, não. Ah, já bati o ponto já. 1.500. Ai. Perdi aquela. Aqui acabou. Aqui foi. Completamos 100%, pô. 7.000 pontos. Perfeito. Aqui foi. O outro, hein. Tá mais fácil que os outros. Vamos fazer isso aqui. É bloco de gelo, né? Cara, isso aqui da bolinha é muito forte. Isso aqui também. Isso. Opa. Só podia ter uma coisa, né? Não dá pra ter tudo. Eu esqueço que eu tenho velocidade, entende? Daí? Cola. Cola. Cuidado. Tá, agora ferrou Não dá pra ter tudo não, velho Nossa, pra acertar isso aí Tá agudando a volta Tá forte, hein Ah, perdi Merda Ai, passou, velho Foi muito rápido Ah, já veio o outro ali, ó Muito rápido Não senti que o fogo foi uma boa opção aqui não, tô muito sincero Meu Deus, perfeito Tá mais difícil, tô sentindo de acertar Essa do meio aí Bateu Tá, vou ter que controlar essa daqui Não marquei muito ponto não, acho que nem que tu... Ah, marquei ponto, sim Achei que tinha marcado muito ponto Já vamos direto, né Já vamos direto, né Já vou pra próxima já Não senti que fez tanta diferença ter o fogo e o gelo Será que... Será que... Vai ser melhor, velho Esse da bola é bom Esse aqui também é bom Tchau 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 É muita coisa, velho Ai Os três estão aqui Meu Deus Perfeito Perdi o nevaço ali Meu Deus Perfeito Perdi o nevaço ali Que isso Que isso Bate aqui naquele negócio ali Me recuso a acreditar Foi energizado aqui, né Esse aí também foi É muitos Quem vai vir aqui Quem vai vir aqui? Veio o eletro pitado Tá Três Tamo com três ali Ai, deixa que eu ia passar Ai Descei mais uma Ah Vou ter que deixar que ela ia passar De fogo Ai Tá Ficar trocando de personagem toda hora é foda Se você troca pro errado Ferra mais ainda Ah Sete mil tá bom Sete mil tá bom Oito mil de pontuação Tá ótimo Ai Tem por cento Perfeito, né Sempre Tem por todos Engraça daqui a pouco Daqui a um dia A gente vai pra esse aqui Destruidor, né Ficamos no próximo Acho que esse do destruidor, né É rápido demais Ué Essa coisa aqui tá evoluindo Hum Hum Agora contra ele De fogo Vou botar você, você, você Você, você Tá Eu quero o escudo que ajuda muito Isso aqui também Tá Eu vou botar isso aqui Ó Tome Quando o bloco do chefão é destruído, você já sabe Dá mal Tem que dar o combo, né Eu quero começar Elétrico O elétrico tá longe Porra É o elétrico Outro botão Esqueço O personagem não quer correr não Eu ia perder um nessa dele Ah, filho da mãe Ele é mais difícil, hein Pô Mas eu botei também o personagem Que eu mais uso Longe pra caramba, velho Perdi mais uma bola Só mata ele assim, né Tudo que eu tô percebendo Só mata e se divida assim Perdi mais uma bola Vai ter assim Aproveitar Que eu vou ficar de lugar Ai, tá muito Fica muito rápido Só tenho cinco bolas, tá? Essa é... É minha vida Só tenho cinco bolas Se nem uma bola Se nem uma bola ia acertar nesse cara Meu amigo É mais fácil eu matar ele Ai, vou perder as duas Ai, vou perder as duas Toma Toma Ai Quase perto Sete minutos, pô Tá... Tá rápido Toma Volta Volta nele Volta nele Bate nele Bate nele Vai bater nele Não bateu não Bateu, bateu mais uma vez Bate nele de novo Perfeito Ah, vou matar ele assim Só você Um desses tem que acertar Não posso perder todas as bolas não Morreu Demorei? Demorei, mas matei O importante é isso Esse aqui foi mais chato de matar Deixa eu ver com... Que eu completei legal aqui Segundo Tá... Perfeito Perfeito Pô, foi tão rápido Acho que vou botar tudo no outro, hein? Fui certo Acho que é isso, né? Fui tchau Nos próximos